Olá, boa noite, me chamo Stephanie e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo que tem por título Telesaúde em Fonoaudiologia, a eficácia de um programa de orientação sobre hábitos deletérios e sono durante a pandemia de covid-19. Foi escrito por mim, Stephanie Ribeiro, e pela aluna Amanda Siqueira e orientado pela professora Melissa Piscinato. Bem, os hábitos orais deletérios podem ser definidos como atos neuromusculares e eles são aprendidos e aos poucos, com o passar do tempo, eles se tornam inconscientes. E a presença desses hábitos pode ocasionar diversas alterações nas funções orofaciais, como mastigação, deglutição, respiração e fala. E também eles podem favorecer a ocorrência de alterações na articulação temporomandibular, também conhecida como ATM. Com o surgimento da pandemia, que foi causada pelo novo coronavírus, foi necessário criação de diversas medidas preventivas para inibir o avanço, o contágio do vírus. E uma dessas medidas foi o isolamento social e diversas outras. E por conta disso, nós tivemos um aumento nos sinais de ansiedade, depressão e o estresse postomático na sociedade, o que também favoreceu ao surgimento de hábitos orais deletérios. E como consequência, nós tivemos também alterações orofaciais. Dessa forma, o nosso estudo veio verificar a eficácia de um programa de orientação fonoaudiológico virtual e também prevenir alterações miofuncionais orofaciais. Esse estudo trata-se de um estudo observacional transversal e quantitativo, realizados com moradores aqui do DF, onde participaram 55 voluntários com idade entre 18 e 50 anos, sendo desse estudo 14 homens e 41 mulheres, com idade média de 28 anos. O programa foi dividido em quatro etapas, sendo o primeiro o preenchimento de um questionário semi-estruturado por meio da plataforma Google Forms. A segunda etapa foi a aplicação de um questionário de pré-programa de orientação. A terceira etapa foi a realização do programa de orientação fonoaudiológica. E a quarta etapa foi o preenchimento do questionário pós-programa de orientação. E como resultado, nós observamos diferenças estatisticamente significativas em 10 das 19 questões propostas no questionário de pré- e pós-programa de orientação, o que nos trouxe a evidência da efetividade da orientação proposta e também a aquisição de conhecimento por partes dos voluntários. Outro fator importante foi a demonstração dos participantes de satisfação em relação ao programa e os conteúdos disseminados por nós. Dessa forma, nós concluímos que o programa de orientação com enfoque na promoção de saúde e prevenção de alterações miofuncionais orofaciais, aliado à telesaúde, trouxe mudanças muito significativas para a realidade dos participantes e favoreceu a qualidade de vida desses indivíduos, tornando-os agentes transformadores de realidade. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.